E voltamos com mais Crimson Tactics. Vamos continuar de onde a gente parou. Vim direto aqui no nosso Rebel Port, no Porto Rebelde. E impedir a invasão de Whitstone. Que já aconteceu, né? Mas vamos lá. Se tiver luta no caminho, eu vou subornar os inimigos, tá? Pra gente não tretar. Mas não teve nenhuma, não. Vamos lá. Eu vejo que não tem ninguém protegendo esse lugar. Fiquem de guarda. Não sabemos o que nos espera. Lá! Esse navio foi o que eu vi. Pertence aos rebeldes. E não é qualquer rebelde, pelo que parece. Sim. Temos uma vantagem aqui. Sir Uin vai ficar feliz. Rapaz. Tá bom, meu amigo. Vamos lá. Quem eu vou levar? O Mago de Gelo vai, com certeza. Eu acho que eu vou tirar a jaqueta. Eu acho que eu vou tirar... Peraí. Coloca o Mago de Gelo. Deixa eu pensar. E você pra cá. Tem inimigo nas costas, galera. Olha isso. Fica você aqui. O Blast pra matar aqui em cima. O nosso Cavaleiro... Não sei se vem pra cá. Vamos ficar aqui de olho. Vai, vamos lá. Eu posso vir pra cá pra frente com o nosso Cavaleiro. Ou posso vir pra cá pra trás pra enfrentar os inimigos aqui. Acho que eu vou ficar aqui esperando. Deixa eles virem pra cima, né? RH do Twitter. Eu acho que é uma boa vir pra cá enfrentar esses caras. Vamos vir pra cá. Sem medo. Winters, Impale, Cross. Olha só. Vamos lá. Toma, crítico. Maluco. Deu muito dano. Tem um mago aqui no meio por algum motivo bem estúpido, né? Esse mago é burro. Toma. O que esse cara vem pro meio aqui, cara? Essa daqui não vai conseguir fazer nada. A guerreira deles vai tentar bater em mim. Era óbvio. Long ball. Eu acho que eu consigo acertar a outra lá no canto. Vamos ver. Consigo. Toma. Crita. Ah, não gritou. Mas tomou, né? Pra prender. Eu acho que eu vou mandar o discípulo eslavo pra cá. Vou deixar o meu healer no meio do navio. Enquanto eu mando os personagens pra cima um do outro ali. Ok. 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 Vou bufar o meu mago aqui em cima, vai. Deixei ele bufado aqui. Vamos ficar na elevação que é melhor, né? Toma. Tá na merda já. Vai ter que usar poção. Caramba, doido. Quase mataram o cara ali. Quase que eles finalizaram o nosso cavaleiro ali. Nosso cavaleiro dragão vai morrer, cara. Vamos castar normal aqui nela. Por que o cavaleiro dragão toma tanto dano mágico, cara? Ou dano mágico... Ah, deve ser o elemento oposto, né? Agora que eu me liguei, né? Eles devem estar atacando ele com o elemento oposto. Serpent dance. Dança da cobra. Toma, otário. Vai lá. Bate em mim. Oh, desviei. Otário. Magic suppression. Não vai mais curar ninguém. E agora eu vou ajudar esse lado aqui. Cura. O cara tá silenciado, né? Tá stunado. Eu bati nessa mulher aqui. Toma, desgraça. Nossa, ainda bem que eu curei o cavaleiro dragão, cara. Tomou flechada. Vamos vir pra cá. Inventory, magic, blá, blá, blá. Rio. Ele tá com a vitalidade baixa. Agora que eu tô vendo. Ele tá com... Ah, não. É destreza ou defesa? Agora que eu... Tô confuso agora. Eu não sei qual que é o status dele que tá baixo. Se eu atacar aqui no meio, eu acerto os dois. Eu acho que vale a pena, sinceramente. Gritou. Acabei acertando o meu amigo, cara. Eu não queria que gritasse no colega ali. Ahn... 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 Cura. Que isso, cara? Ahn... O vento tá... O elemento do vento ali tá comendo o rabo do personagem. Vamos pra cá. Ficar atrás dessa mulher aqui. Ah lá, jogando pedra. Ahn... Vamos ver aqui. Blizzard intenso. Vou stunar. Ahn... Tá. Vamos vir pra cá. Eu não sei se eu... Ih, eu tô sem a parada pra poder dar dano forte. Ah, desgraça. Tu bloqueou, né? Um mago com escudo, galera. Olha isso. Vamos girar aqui. Toma, crítico. Derrubei um. Nossa senhora. Derrubou o meu personagem também. Beleza. Eu aceito. Fiz tanta maldade. Ahn... Vamos lá. Shield Bash. Vai bater no aliado ali. Pronto. Ela morreu. Bateu no amiguinho ali e caiu no chão. Agora vamos acabar com ela ali. Caraca, mano. O discípulo eslavo tomou um hit kill ali. Será que eu consigo dar HK nesse cara aqui? Toma também, filha da puta. Fidiputs. Essa mulher precisa ser silenciada, droga. Essa mulher precisa ser silenciada. Sua meio estranho, né? Tipo, calem a mulher. Mulher não pode falar. Vamos lá. Vamos vir direto pra cá pra poder ressar o discípulo. Que eu não quero terminar com o discípulo morto, não. O discípulo é muito importante para ser morto. Pra cá, pra cima. Será que eu consigo... Ahn... Cross. Não. Não. Droga. Vamos vir pra cá. Pegar ela por aqui, se ela correr pra cá. Ahn... Ahn... Deixa eu vir pra cá. Dá um tiro nela. É sempre um arqueiro, né? Ele corre pra um lado, corre pro outro. Corre pra um lado, corre pro outro. Corre pra um lado, dá uma flechada. Corre pra um lado, dá uma flechada. É sempre isso. É sempre essa palhaçada. Aí eu tenho que vir pra cá. Mano, a câmera tá uma merda. Olha isso. Ela desviou. Ei, caralho. Eu odeio essa câmera quando ela fica assim. A mulher aqui vai se curar agora. Não tem problema não. Vou acabar com ela. Eventualmente. Eventualmente. Meu inglês é horrível. Meu inglês é horrível. Vambora. Flame dance. Acertei. Toma, desgraçada. O que que eu faço pra ressar o maluco? Se é que tem range, Rekindle não tem. Vamos vir pra cá, então. Vamos correr pra cá. Magic suppression vap. Pronto. Vai fazer mais nada, otária. Fica de boa aí. Calem esta mulher. Calei ela. Toma. Toma. Vai tomar. Nossa, vai tomar. Vai, joga pedra no arqueiro que pode dar quick draw em você, otária. Quando todo mundo pode quebrar seu pescoço, é melhor nem brincar. Primeira regra do jiu-jitsu. Se me atacar, eu vou atacar. Rekindle. Reça o discípulo eslavo. Aí sim, mano. Aí sim, doido. Ué, zero? A mulher não perdeu vida, não. Aqui, ó. Estranho. Ah, olha isso, cara. Aparentemente, esses personagens tipo Priest, eles têm uma passiva que não morre pra magia. Estranho. Primeira vez que eu vejo essa passiva no jogo. Vou pegar cartinhas aqui do chão. Ah, cara. Sacanagem, mano. A arqueira desviando. Vou acabar com ela. Vamos lá, discípulo. Não, discípulo tá longe. Cacete. Tá, vamos lá. Vamos curar aqui o discípulo. Alguém vai terminar caído no chão. Provavelmente. O tolo. O tolo. Maluco. Maluco. Eu preciso matar a personagem lá. Vamos vir pra cá. Vamos lá, discípulo. Mata ela, discípulo. Aê. Que demora pra matar. Conseguimos. Peguei várias cartinhas. Ok. Ok. Temos três agora no 28. É tudo por agora, mas... Fiquem de guarda. Como que os cavaleiros conseguem patrulhar os pântanos enquanto fazem um cerco? Será que o Weedstone já caiu? Eu temo mesmo. Mas não vamos pular... Não vamos ter conclusões precipitadas. Rhaizia e os anciões não desistiriam tão fácil. No entanto, os números deles não podem ser subestimados. Precisamos continuar andando. Outras patrulhas podem nos encontrar logo, logo. Ok. Ok. Mais uma batalhazinha aqui. Vamos lá. A gente não tinha feito uma batalha nesse local? Acho que não, né? Caraca, nível 32. Vamos lá. Ali está o rato. Acabe com a vida miserável dele. Pegue alguém do seu tamanho. Ah, você se engana se acha que isso faz diferença. Caralho, matou o cara. Mostra a escória rebelde no lugar deles. Pulsos alta. Ok. Tem cavalo, tem clérigo, tem cavaleiro. Só tem um mago e um arqueiro. Na verdade, tem dois arqueiros. Mas vamos fazer o seguinte. O mago fica. A jaqueta sai, né? Hum... Eu acho que eu vou tirar... Eu acho que eu vou deixar todo mundo do jeito que está. Não vou tirar ninguém. Eu acho que eu não vou tirar ninguém, cara. Vou deixar do jeito que está. Talvez eu use o necromante depois... Não, não vou deixar do jeito que está. Vamos lá. Vamos só ajeitar aqui a posicionamento, é claro, né? Eu vou ficar atrás dessa árvore aqui. Um obstáculo. Filha de uma égua. Acertou meu clérigo. Vamos para cima dela, mano. Eu vou acabar com ela. Essa mulher aqui. Meu clérigo. Eu vou usar a poçãozinha. De cura. Enche a poçãozinha. Fica tudo tranquilo. Sobe aqui. Eles vão vir em cima da gente, esses caras. Vou usar a defesa com o samurazinho. Vamos vir para cá. Sempre se movendo longe do discípulo, para ele poder bater livremente. Pedrada no cavaleiro dragão. Meu mago. Contemplem o mago. Vou usar o replenish, né? E vou me posicionar um pouquinho mais para frente, para dar dano em área ali. E seus poderes. Incríveis poderes. Aqui na frente eu impeço os caras de andar com o mesenga. Vou meter a flechada aqui, ó. Vai tomar, doido. Você vai tomar a flechada na fuça. Vai receber cura? Vai. Mas vai tomar a flechada. 50% será? Filha da puta. Desgraça. Vamos lá. Vamos lá. Bloqueei. O mago deles se aproximou. Vai apanhar. Nossa, hipotermia de novo. Vamos vir para cá. 67. Será? Toma. Vamos te matar, desgraçado. Ah, mano. Como é que eu faço isso aqui? Para cá? O Akizashi, 54% chance. Filho da mãe. Tinha um trabalho, cara. Tu tinha um trabalho. You had one job, man. Era só acertar o cara. Eu vou vir atrás desse padre aqui. Matar esse padre aqui, doido. Toma. Vai. Deixa o padre de bobeira aí. Cara, eu vou... Não vai dar para fazer o que eu quero. Mas vai dar para estourar esses dois aqui, eu acho. E o outro se protegeu. Filho da mãe. Tá bom. Justo. É justo. Se protege aí. Longbow. Finaliza o desgraçado ali. Queria eu atirar em outros, mas aqui não dá. Esse aqui vai morrer. Adeus, padre. Beleza. Dois padres mortos. Quer dizer, um padre morto, né? Bufou o maguinho dele. Um Winkers. Of. Esse aí vai vir na gente. Ah, não. Bateu no Mezenga. Vou vir para cá, para cima, né? O nosso samurai. Samurai! É muito dano, cara. Cara, dá muito dano da gente, velho. Vamos lá, discípulo. Dá machadada no cara que está atordoado. Eu vou vir para cá, para trás desses caras aqui, mano. É o certo. Se eu ficar ali, eu apanho. Mange, toma. Topa. Topa. Maluco. Curou muito. Pô, está fora de perigo, discípulo. Maluco. Olha o dano de vento. Como é que pode? É muito dano. Shield Bash. Filho da puta. Ah. Ah. Deixa eu pensar aqui. Glacial Crush. 60%. 60%. Será? Toma. Faz matei o cara com a habilidade mais poderosa do mago. Vocês estão contemplando o mago, galera? Contemplei o mago aí. Vapo. Passei o vapo nesse cara aqui. Vicky Vaporub. Caralho. Nada a ver. Ahn. Para cá. Tchau. Hum, bateu no discípulo, né? Vamos ver o que esse mago vai fazer. Mano. Cara, esses magos dão muito dano, cara. Tipo... Cansa tomar porrada pra esses magos aí. Se eu matar esse cara, vale a pena tomar o Double Edge. Matei. Vale a pena perder vida. Deu quatrocentos e pouco. Toma lança na bunda. Uma lança no Boutique. Hum, será que eu consigo curar lá em cima? Não, não dá. Vou ter que curar o discípulo. Vamos vir direto pra cá? Olha! O discípulo bateu na outra por Revenge. Beleza. Ah, vamos ver aqui um negócio. Blizzard Burst intenso. Ah, velho! Deu me ins! Caralho! Cara, é insano! Eu odeio errar magia, cara. É tipo a pior coisa que existe. Silencia o cara deles. Vamos lá. Dá stun nesse cara aqui. Toma, agora tem dois magos inutilizados aqui. Ah, eu vou acertar meu amigo. E eu vou matar ele. Não vale a pena. Ah, não vale a pena acertar esse cara aqui. Vale a pena matar a Pocotoda aqui. Peraí. Não, não dá, não. Deixa eu bater aqui nessa área. Não, não vai. Não tem como. Droga. Vamos vir pra cá, então. Double add de novo. Toma! Derrubou ela do cavalo, mas perdi, tipo, quase toda a vida. Obrigado, jogo. Vem pra cá. Não crita. A lança não crita. Ei! Caralho! O nosso cavaleiro tá quase morto aqui. Ele só não morreu porque ele é sortudo. Ele ficou com um de vida. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Boa! Estunei a arqueira. Cacete! É muita sorte, velho! É muita sorte! Um de vida, cara. Como é que pode? Vai lá, doido. Cavalo. Taca pedra, vai. Ih, vou jogar pedra. Eu tenho raiva da vida. Eu vou ressentir todos vocês. Ah, pera aí. Ah, impaling icicles. Eu acho que eu consigo matar esse cara aqui. Beleza. Ah lá, o mago... O clérigo tem uma barreira mágica. Tipo, ele não perde vida pra magia. Eu não me lembrava disso. Por isso que no... No combate anterior eu não consegui matar a clériga, né? Porque ela tem essa barreira mágica. Vôlei! De novo! Quer dizer... Morreu. A barreira não serviu pra nada agora. Quer dizer que ele tivesse sobrevivido a... A barreira. A flechada. Flame Dance. Vapo! Toma! Incêndio no canavial. Essa mulher tá... Não tá estunada. Ela vai sair daqui a pouco. War Strike. Será? 38%. Eu vou errar. Mas valeu a pena a tentativa. Porque se tivesse acertado, matava. Vamos pelas costas. Vamos. Sobe aqui. Sobe aqui. one. Pura! Pura! Em cima do pântano eu dou pouquíssimo dano com o meu arqueiro, cara. É o seu fim, mago. Esse cara, tadinho desse mago, mano. É tipo... Dá pena do coitado. Vamos vir aqui. Só estuna. Pronto, coitado. Morreu. Vai morrer sem dor. Vai morrer atordoado. Toma! Feedputs. GG, mano. Eu ganhei um cajado diferente. Pera aí. Eu ganhei um cajado que talvez eu vá usar. Pela primeira vez, acho que olhando aqui eu vi um item bom. Meu! Para! Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Talvez esse cajado aqui seja melhor do que o meu. Beleza. Eu upei, upei aqui. São os rebeldes? Rapazes, não imaginam o quanto eu fico feliz em encontrarmos vocês. Nós estávamos preocupados que vocês retornassem para uma emboscada do inimigo. Estou feliz em ver que vocês dois estão bem. Nossos novos aliados nos avisaram sobre o cerco e fomos capazes de chegar com cautela. Novos aliados? Entendo. Rapazes, a situação é desesperadora. Enfrentamos uma derrota esmagadora contra Owen e seus cavaleiros. Isso poderia muito bem ser o fim da bandeira branca. Razia mencionou que vocês estavam vigiando os cavaleiros. O que aconteceu? Matilda, ela vive. Matilde, no caso. Como é possível? Vimos ela pular de uma altura gigantesca. Ela não teria sobrevivido à queda com as feridas que ela tinha. Todos pensamos a mesma coisa. Ou dependemos disso, né? Nós subestimamos ela, deixando ela viver. Isso trouxe a bandeira branca a ruínas. Nós não sabíamos que o que estávamos vigiando era uma distração. Quando retornamos, um regimento inteiro de cavaleiros já estava nas Marshlands. Nós enfrentamos uma emboscada nos pântanos e falhamos em reagrupar com Razia. Depois de escapar, arriscamos chegar até a fortaleza, mas foi quando vimos Matilde. Percebemos então que estávamos na palma da mão dela todo esse tempo. Sabendo, conhecendo nossa fortaleza de dentro para fora, ela fez com que caíssemos muito rápido contra o cerco deles. Não tínhamos nenhuma pista da situação de Razia ou daqueles que sobreviveram ou se espalharam pelos pântanos. Com os cavaleiros na perseguição, a única razão pela qual nós sobrevivemos foi porque Pavou e seus homens colocaram suas linhas para nos cobrir. Colocaram suas vidas em linha, em risco para nos cobrir. Ei, tradução freestyle. Nós fizemos uma tentativa de conseguir entrar em Whitstone para saber o que aconteceu com Razia, mas... Você precisa ficar longe. Assim que mandarmos a mensagem, vamos resgatar Razia e sair de Susalta. Não, mesmo que você consiga mandar uma mensagem, Razia será executada no momento em que vocês forem derrotados. Suas mortes vão enterrar a bandeira branca pela eternidade. Deixe-nos ser a vanguarda. Unwin é um homem vingativo e eu consigo mantê-lo focado em nós, dando a vocês uma chance melhor de escoltar, vigiar, achar uma abertura pela fortaleza. Vai ser uma aposta de qualquer maneira, mas lutar juntos aumenta a nossa chance. Muito bem, vamos atacar depois de escurecer. Enquanto você lidera o ataque. Eu vou manter minhas distâncias e cobrir... E cobrir suas costas. Depois que você entrar pelos portões, a atenção de Uin... Você chamará a atenção de Uin e Halen... Vai encontrar uma maneira de entrar e procurar por Razia. Por enquanto, vamos continuar andando. Talvez encontremos algumas pessoas por aí. E aumente nossos números. Ok. Rapaz. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera. A próxima missão talvez demore. Talvez tenha que ser aquelas missões de fortaleza que demora. No próximo vídeo, a gente vai estar enfrentando Uin e salvando a Razia, beleza? Fui. Fui.